Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera no vídeo de hoje eu quero comentar sobre uma coisa que foi falada por um criador de um jogo em relação ao Playstation 4 e isso virou até um pouco polêmica na internet esses últimos dias eu já ia trazer isso no canal quando eu vi, sei lá, tem uns 3 dias por aí, não sei e agora o que eu estou trazendo, mas pelo menos pra quem não sabe vai ficar informado e ainda é interessante, beleza? Então mano, como eu sempre falo, aquele ritualzinho de sempre, tá aqui no canal, não é inscrito? Já se inscreva aqui embaixo, são vídeos novos todos os dias, são 2, 3 dias por dia então se inscreva aqui embaixo, mantendo o sinuzinho ativo pra ser notificado quando saírem vídeos novos e vamos clicar aqui embaixo também junto, no gostei pra dar aquela força e bora comentar sobre o que esse cara falou sobre. Primeiramente foi o cara chamado Josef Fares, Josef Fares, não sei se eu tô pronunciando certo qualquer coisa tá aqui na anotação, o nome dele, que é o criador desenvolvedor do jogo Away Out, Away Out, sei lá, acho que é Away Out, acho que é assim que fala minha pronúncia é pra certos jogos, eu vou ser sincero, eu vou ser sincero, é ruim não precisa ficar aí se acabando comentando, ah o Guto fala errado pra caramba e tal realmente, em alguns jogos eu sou muito ruim pra falar o nome mas enfim, o criador desse jogo, que é o Fares, né, resumindo, Fares, é, Fares é isso mesmo ele falou que o Playstation 4, se for colocar por base, ele é um console comparado a um PC de 5 anos atrás tipo, em relação a potência. Foi isso bem que ele quis dizer e deixou bem claro antes de eu comentar sobre o que eu acho disso que ele falou, eu vou ler aqui o que foi o que ele falou seguinte ó, querem que vós diga a verdade? Quer que eu diga a verdade que ele quis dizer? Bom, esta máquina não é tão potente quanto vocês pensam, é como um PC velho de 5 anos se você, se fosse um console tão poderoso quanto os PCs atuais, vocês podiam ver jogos muito diferentes a grande maioria dos trabalhos dos produtores é garantir que os jogos consigam ser executados nos consoles de Sifares ele falou isso porque ele é o criador do jogo A Way Out e ele disse que o jogo teve uma otimização muito ruim no Playstation 4 sendo que o jogo deles ficou bom, só que no PS4 ele não foi muito bom o jeito que tá rodando e foi por isso que ele falou isso, ele falou que como o jogo dele não foi muito adequado no Playstation 4 sei lá, porque não aguentou, algo do tipo, aí ele falou que o Playstation 4 é como se fosse um PC velho de 5 anos atrás tipo a configuração, cara, 5 anos atrás, mano, seria um PC de 2012 cara, era um PC ruim, véi, sério, mano, acho que PC Gamer de 2012 seria um... com a GTX 550 GTX, não sei, eu não entendo muito de PC, mas seria no máximo isso, eu acho, não sei mas não seria um PC muito bom não, então ele comparou um negócio meio louco, né eu não vou discordar com ele, realmente o Playstation 4 é poderoso? É é até mais um pouco poderoso do que o Xbox One normal, isso a gente já sabe, normal mas, ele atende todas as necessidades de todos os jogos, só que o jogo dele não deu certo lá e por isso ele falou isso aí virou polêmica, né, porque o que ele disse não faz sentido muita gente falou, ah, esse cara não sabe o que tá falando, porque todos os jogos rodam normal porque o dele não rodou, por isso que ele tá falando isso eu sinceramente vou entrar na minha conclusão bom, ele tirou isso por base porque é o que ele acha, então beleza eu não sei, cara, eu não sou, tipo, eu não sou uma pessoa aprofundada em hardware pra saber eu vou tá formando, eu vou tá começando minha formação agora, mudando um pouco o assunto na faculdade que é a parte análise, aí sim talvez eu aprenda muita coisa mas enfim, eu não entendo muita coisa pra mim estar falando aqui pra vocês e ele disse que não foi só o Playstation 4, ele destacou o Playstation 4 mas ele falou que os consoles no geral, ou seja, ele quis dizer os consoles no geral, é como se fosse, no geral assim pra quem entendeu, o Xbox One também Xbox One e o Playstation 4, no geral, o que ele quis dizer é como se fosse um PC velho, de 5 anos atrás aí ele disse que no PC seria melhor e tal, essas coisas eu sinceramente, mano, não sei o jogo dele não deu certo como ele queria que desse no PS4, aí ele falou isso beleza, não sei, isso aí é coisa dele lá mas e vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o PS4 é um PC velho de 5 anos atrás também? comenta aqui embaixo, eu acho que não porque assim, se fosse, mano, como se fosse assim pra comparar eu acho que muitos jogos que saiu pro Playstation 4 não ia aguentar se fosse tão ruim assim eu acho que, não, velho então o que ele falou foi um pouco, né foi um pouco, sei lá mas enfim, galera, é isso quero saber de vocês comenta aqui embaixo sobre isso e vamos clicar também no gostei pra ajudar vou finalizando o vídeo aqui já então e me segue aqui embaixo nas redes sociais também Snapchat, Instagram e Facebook tô usando bastante o Instagram então me segue lá no Instagram tô expandindo a galera lá no direct então me segue lá, tá aqui na descrição e é isso, valeu, falou e fui! Tchau!